Vem cá, puta nenê. Fala, meus amores. Hoje aqui com a Melzinha, né? Nossa convidada do Bom Gosto. E a gente tá aqui pra ensinar pra vocês mais uma receitinha, né? Da nossa série de sorvetes. A gente já fez sorvete em 5 minutos dentro de um saquinho. A gente fez também... Uta! Quer descer, mas não quer descer. A gente fez também sorvete de 2 ingredientes em uma batedeira. E agora eu vou te ensinar um jeito diferente de fazer sorvete. Muito legal pra você impressionar seus amigos aí numa festa. É um sorvete numa pedra fria ou então numa panela de ferro, né? Vou utilizar uma frigideira e a gente já começa. Quer subir? Então vem. Senta aí, bonitinha, vai. E pra começar, a gente vai pegar então duas toalhas. A gente vai colocar na mesa, né? Sobre uma superfície. Afinal, a sua mesa agradece, sua mãe não vai ficar feliz. Se é que você mora com ela, ele vai utilizar a mesa dela pra isso, né? E é o seguinte... Mel, ou sobe ou desce, né? E aí é o seguinte, pessoal. A gente vai pegar uma assadeira, uma forma grandona que você tem aí na sua casa. E a gente vai encher com gelo seco. Mas Melzinha, onde eu encontro gelo seco? O gelo seco é encontrado em lojas específicas pra isso. Você vai buscar aí na internet o nome da sua cidade, onde comprar gelo seco em... Peraí, parará. E ali você vai encontrar alguns lugares, se não na sua cidade, numa cidade vizinha. Mas são lojas específicas. Mas Gabi, realmente não tem gelo seco na minha cidade. Não tem nada de gelo seco, Melzinha. O que eu vou fazer? Você pode sim encher com gelo normal, mas antes faz o seguinte, você vai pegar a sua panela de ferro e vai colocar no freezer por cerca de uma hora. Muito cuidado na hora de retirar essa panela do freezer. Coloca uma luva de forno, porque senão você vai queimar a sua mão. Ela pode grudar ali na panela, pelo amor de Deus, não faça isso. Mas enfim, colocou o seu gelo na assadeira, a gente vai pegar uma toalha, colocar por cima desse gelo e vai encharcar com vodka bem barata. Vai lá no mercado, na seção ali dos destilados e compra a vodka mais barata que você achar, porque a gente não vai consumir. Vai ser mesmo só pra encharcar o gelo. Então não tem nada alcoólico nessa receita, tá? É que essa vodka, ela impede aí de se formar cristais de gelo nessa toalhinha e vai fazer com que a nossa pedra fria funcione melhor. Você vai colocar então a sua panela, a sua chapa, ou congelada, ou se for o gelo seco, na temperatura ambiente mesmo e vai esperar ela congelar um pouquinho mais com o gelo que está embaixo, né? Vou deixar aqui uns 15 minutinhos. E olha só como ela já ficou branca. Chegou a hora da gente colocar os ingredientes do nosso sorvete. Vou colocar aqui mais ou menos meia xícara de chá de creme de leite fresco, esse que é especial pra fazer chantilly. Algumas pessoas me disseram no sorvete de saquinho o que fizeram com creme de leite de lata sem soro e que deu certo. Então você pode tentar, mas o ideal mesmo é o creme de leite fresco que você encontra nas geladeiras do supermercado. Também meia xícara de chá de leite condensado e outra meia xícara de chá daquilo que você quer que saborize o seu sorvete. Pode ser frutinhas, como eu vou colocar aqui agora, né? Morangos. Ou então pode ser gotinhas de chocolate, enfim. Mas é legal você colocar uma frutinha assim, de forma natural, que não esteja congelada, porque ela facilita o preparo desse sorvete. Você vai precisar então de duas espátulas. Sim, essas espátulas pra passar na parede, só que tem que estar bem limpinha. E é isso, meus amores. Agora é só esperar a magia acontecer. Vai começar a passar a espátula enquanto os cristais de gelo se formam. Dessa forma, em alguns minutinhos, você vai ter um sorvete bem legal, bem bonito. Já pensou fazer isso na sua festa? Que legal, seus convidados iam amar, né? Aliás, falando de gente legal, de receita legal, a Tata enviou pra gente a nossa paleta mexicana na versão maracujá com leite condensado. Olha só que lindo que ficou. Palmas pra ela, gente. Não esquece de seguir a gente todas nas redes sociais que apareceram aqui. E se você fizer alguma das nossas receitinhas, posta no Insta com a hashtag Cozinha do Bom Gosto. Vai ser um orgulho te ver na cozinha. Mas continuando aqui então, olha só que lindo que ficou o nosso sorvete. Agora é só colocar num potinho bem bonito. Por cima eu vou colocar um creminho de avelã, afinal ninguém é de ferro, né? A gente merece. Nozes picadinhas, enfim, vai da sua criatividade. E é isso, meus amores. Logo menos a gente volta com outra receita de um sorvetinho bem gostoso, bem criativo nesse verão, pra acompanhar a nossa série de casquinhas gourmet. Como assim você ainda não viu essa série, a gente já começou aí com o pé direito. Foi uma casquinha de churros. Vou deixar aqui nesse cartãozinho, porque eu quero muito que você assista. E vou deixar o meu rostinho aqui, ó. Pra você clicar e se inscrever no nosso canal. Não esquece de comentar aqui embaixo que outra receitinha você gostaria de ver por aqui e de clicar no sininho ao lado do botão inscreva-se, porque é lá que você recebe as nossas notificações em tempo real. Super obrigada pela sua companhia. Um beijo. Tchau. Tchau.